Com o Júlio Cerquetani aqui na Pastilha. Júlio, hoje a gente tem muita novidade pra trazer, muita coisa boa pra falar. Mas eu primeiro queria começar falando, quanto tempo que você tá no mercado, quanto tempo de loja? Eu cheguei aqui em 1992, nós estamos fazendo esse ano de 2017, 25 anos de loja e também o nosso trabalho de... Eu comecei como representante comercial de uma conceituada empresa e logo depois eu tive a loja. E aí até hoje, tô no mercado. É, e fazendo a coisa acontecer. O Júlio tem um trabalho incrível em Ribeirão Preto, que atende também a região toda, mas atende o Brasil. Porque vocês acabam... tem gente que não sabe disso, viu Júlio? Tem gente que acha que é a loja de Ribeirão, mas na verdade você tem um trabalho grande com o Brasil todo. É, exatamente. Nós temos um produto com a marca Pastilha, que nós importamos. E tem várias revendas no Brasil que compram esse material nosso. Também tem o trabalho do mosaico, que nós fazemos mosaico com alta definição. Então nós temos clientes espalhados pelo Brasil todo. É, isso aí. Tudo isso vindo de Ribeirão Preto, que é uma delícia a gente falar disso. Agora, nós vamos falar de novidade, nós vamos falar de coisas que vão acontecer. Mas antes disso, eu queria aproveitar e pontuar com você, Júlio. A gente tem vivido aí momentos de mercado conturbados, né? O mercado, tanta gente reclamando. E o Júlio é um exemplo, é um modelo de que não pode parar. E quando não para, a coisa vai, Júlio. Porque vem aí muita novidade, a Pastilha crescendo. É, exatamente, Lelinha. Pegando um link do que você está falando, é nas dificuldades que aparecem as oportunidades. Isso não é da boca para fora. Mas nós temos que sempre desafiar, né? Tentar procurar sempre estar melhor, né? Atender de uma forma melhor e oferecer novos produtos, buscar novas tecnologias. E esse é um desafio que é constante dos empreendedores. E a nossa ideia é isso. Como que a gente pode, frente a toda a situação do mercado, crescer, mudar, expandir. E nós estamos com um novo projeto, né? Nos próximos dias, estaremos mudando de endereço, né? Mudando toda a parte interna da loja, trazendo outros produtos, né? Agregando valor nos produtos. E nós temos algumas surpresas aí pela frente, né? E ótimas surpresas, muita coisa boa. É importante a gente falar que essa mudança é uma mudança de crescimento e de um grande crescimento. Uma loja... A Pastilha sempre foi uma loja linda, uma loja de uma energia única, uma delícia estar aqui. Mas é importante a gente dizer que vocês estão indo para um espaço maior, um espaço aí que vem agregar um espaço de conceito. Exatamente. Esse foi o foco principal, né? É trabalhar uma loja conceitual, que tenhamos lá produtos únicos, produtos personalizados, de quem quer buscar algo diferente, vai encontrar lá no nosso segmento. Nós já fizemos algumas parcerias, nós estamos mudando de produto. Na verdade, toda essa mudança, que é uma mudança que a gente busca ter um conceito, ter um design, nós vamos mudar por completo, né? A Pastilha passa a estar dentro lá da loja, né? E outros produtos virão. Fala uma coisa para a gente, como é que está o andamento, o planejamento? Para quando é que é? Quando é que isso vai acontecer? Já tem um planejamento? Já tem um planejamento nos próximos 60 dias. A gente já deve estar nesse novo endereço. Agosto estaremos de casa nova, novos produtos. E aí nós vamos nos comunicando e passando mais informações aí, né? É isso aí. O principal é que vocês vêm crescendo, um crescimento bacana. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, de estar com vocês. A gente que leva para vocês aí toda semana tanto conceito, tantas dicas. Agora, num novo momento, de casa nova, com produtos novos e muita novidade por vir. É isso aí, Lelinha. Primeiro, agradecer você. A gente está toda semana com você. Nós vamos continuar estando com você, levando conteúdo, levando informação. e com esse novo conceito, nós queremos exatamente mostrar qual é o segmento que a gente vai atuar e como os produtos nossos vão ser personalizados. E o melhor de tudo isso é que sempre vindo para atender melhor você, atender melhor a nós, consumidores, que vamos ter oportunidade aí de ter uma loja linda, de cara nova. É isso aí, Lelinha. A nossa busca é essa. Trazer um conceito, trazer novos produtos, melhorar cada vez mais para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto